Fala galera, hoje estamos aqui com Fabrício Guerato, para falar sobre o que? Banco Digital, é isso aí, apontei ali, não tem nada, mas é isso aí, vamos falar sobre Banco Digital, e aí, vale a pena abrir conta em Nubank, Modal+, Banco Inter, BMG, qual Banco Digital que vale a pena? E os bancos de varejo, como é que estão nesse negócio? Bem, se liga aí, meu nome é Ricardo Brasil, e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidada, do canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro. Estamos aqui com o Fabrício, do canal, é um bilhão, é educação, é só um bilhão, é educação financeira, é um bilhão, é educação financeira, estamos aqui no canal, estamos aqui não, estamos aqui nos estúdios do um bilhão em educação financeira, e vim falar com ele sobre Banco Digital, bem, quer saber sobre o canal dele, já, se inscreve aqui embaixo na descrição, que vai estar o canal do um bilhão em educação financeira, ali ele fala melhor ainda sobre os bancos digitais, Nubank, eu vi um dia, às vezes você falou que o Nubank deu uma, tava pra dar um calote de cento e poucos mil reais ali. É, deu não, mas já ressarciram, mas deu uma confusão, a galera ficou com medo. E vamos então falar hoje sobre Banco Digital, que já vi que o teu canal fala bastante sobre isso. Bastante. Maurício, queria saber o seguinte, o que você acha aí dos bancos digitais, qual que é a grande diferença, você acha que vai vir mais banco digital, quais são os principais aí? O que eu me lembro aqui, posso estar falando besteira, tem o Banco Inter, tem o BMG, tem o... Original. Original, pra nem lembrar do Original. Nubank. Nubank. E... É modal mais. Tem o Pan, modal... Pan, não sabia que o Pan tava virando, tava virando banco digital. Tá, virando banco digital, até a Ambev vai lançar um que a gente deu em primeira mão aqui. Ambev? É. Pô, tem cashback, tu vira cerveja? Exatamente. Você recebe em casa, o Rapp te entrega a cerveja. Tu tá falando sério? Não. Imagina, você é doidado. A galera sabe que a gente vai marcar de cerveja. Chegou uma dívida, tu tá endividado, pagando juros, pô, vai ver uma cerveja aí. De boassa, fica lá de boa na lagoa. Quanto mais um indivíduo, mais cerveja chega em casa, é um louco sensacional, muito bom. Doido. Enfim, quero saber a sua visão aí sobre bancos digitais e qual que você acha mais interessante, enfim, dá um overview aí pra gente. É, na verdade assim, eu acho a história dos bancos digitais a maior revolução que a gente viu no sistema financeiro do país, sei lá, nos últimos 20 anos. A gente ficava ali só na mão dos grandes bancos, né? Que eles têm o seu papel, todo mundo mete o pau nos grandes bancos. Mas todo o país, os grandes bancos têm o seu papel de fomentar crédito, economia e etc. Porém, pra algumas pessoas ficavam um pouco reféns. Então o cara ganha lá um salário mínimo, ele tem que pagar lá 40, 50, 70 pau de taxa. Sim, não é barato. Não é barato, né? Então os bancos têm isso como uma fonte de receita, taxa. Já não basta ele girar o seu dinheiro, também cobravam taxa. E aí vem os bancos digitais, começou ali pelo Sofis e o Banco Original, foram os dois primeiros bancos que começaram. Não, calma aí, você pode ter uma conta aqui gratuita que você resolve absolutamente tudo pelo celular. Porque hoje realmente, mesmo que você tenha uma conta no meio de banco, a gente não precisa ir numa agência bancária. Tá aqui, você não vai pagar absolutamente nada por mês. E aí o pessoal, no começo, ficou um pouco o pé atrás. Mas como assim? O cara tá com o meu dinheiro, mas eu não tenho uma agência? Eu reclamo pra quem? O pessoal não entende que o nosso sistema financeiro é extremamente regulado pelo Banco Central. E isso aqui, olha lá, galera. Banco, aí a gente vai discutir aqui que, ó, tem umas coisas aí que vocês não sabem que o Nubank é mais ou menos banco, tá? Mas, por exemplo, banco é regulado pelo Bacen e tem lá o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente dá de privado, que já falou aqui no canal. Exatamente, banco múltiplo. Já assiste aqui, ó, esse episódio, tá? Sobre FGC. Ou seja, mesmo que ele quebre até 250 mil lá na conta, tu tem o seu dinheiro ressarcido. Exatamente. Então, aí o Banco Central, que quer cada vez mais fomentar a nossa economia, e isso passa pelas instituições financeiras, falou o seguinte... Calma aí, pra gente bancarizar mais pessoas, né? Mais pessoas estarem dentro do sistema, vamos permitir uma conta de pagamentos. O que é uma conta de pagamentos? Diferente de um banco múltiplo, que você tem que ali ter um grande aporte de capital, você pode oferecer um CDB, você emite LCI, você emite LCA. Fala assim, não, a conta de pagamento você precisa resolver o seu dia a dia. Transfere o dinheiro pra alguém, paga uma continha aqui, o básico. Aí permite fazer uma conta de pagamentos. O Banco Central exige muito menos coisas. Entendi. Inclusive, muito menos dinheiro, né? Muito menos patrimônio de uma conta de pagamentos do que de um banco múltiplo, que a gente chama. Mas aí, a conta de pagamento tem o Fundo de Garantia de Crédito ou não? Então, conta de pagamentos não tem FGC. Nubank não tem FGC. PagBank não tem FGC. Mercado Pago não tem FGC. E aí vem a polêmica. Ah, Fabrício, o Nubank tem sim FGC. Você já ouviu isso? Já. Você deve ter visto. Então, eu vou explicar. O Nubank, na razão social, é no pagamentos SA. Aí existe uma outra empresa, que é do mesmo grupo, que é a Nufinanceira SA. E a Nufinanceira SA emite um RDB, que é mais ou menos equivalente a um CDB de um banco ou seja. Só que é para banco. É RDB ou seja, é para banco ou não? Para financeira. Ah tá, para financeira. O CDB é banco e o RDB é financeira. Então, ele emite esse título que o Nubank, o Nubank distribui, oferece para nós. E este título tem garantia do FGC. Então, é um produto que o Nubank distribui, que tem FGC. Não é que o Nubank tem FGC. Ou seja, se o Nubank quebrar, o teu dinheiro em conta vai embora. Em teoria, a gente nunca teve um caso deste de uma conta de pagamentos. Em teoria, o quê? Seu dinheiro está na conta, certo? Então, esse dinheiro fica investido em títulos públicos federais, equivalente ao Tesouro Direto. Justamente para ter uma solidez. O Nubank hoje, com 20 milhões de clientes, se ele quebrasse, teremos um grande problema, principalmente do ponto de vista de confiança das pessoas. Talvez não tanto de volume de dinheiro, mas do ponto de vista de confiança. Mas o que eu não entendi, então o dinheiro que está na conta ali, o Nubank está aplicando automaticamente no título público? Exatamente. Então, o banco central falou assim, esse dinheiro parado, não rendendo nada, é ruim para todo mundo. É ruim para o governo, é ruim para a economia, é ruim para nós, que estamos com o dinheiro. Então, o que ele permitiu? Olha, esse dinheiro pode ficar emprestado para o governo. Então, o governo fica tutelando esse dinheiro, rende ali o famoso 100% do CDI. Para todo mundo ou eu tenho que haveria alguma coisa ali? Não, para todo mundo. Então, é uma maravilha, galera, porque apesar do título público LFT e tudo mais não ter FGC, ele está falando o maior credor que você pode ter no mundo. Em cada país, para quem estuda a economia, em cada país o maior credor que você pode ter é o governo. E o governo é o mais seguro, por isso que parece. Exatamente. Até o governo brasileiro, até o governo brasileiro. Não, se o governo brasileiro quebrar, o FGC já foi embora, ó, há muito tempo. Já quebrou tudo, já quebrou o banco, já quebrou a empresa, já quebrou absolutamente tudo. O governo é o último a quebrar. Sim. Então, em teoria, é o mais seguro. Eu não sabia disso. Então, assim, tudo bem. Então, o Nubank não tem FGC, mas, segundo o Fabrício aqui, o negócio está sendo aplicado ali em título público. Exatamente. Ah, mas se quebrar... Não é que vai acontecer, até porque o Nubank opera no prejuízo, você sabe, né? Não, não sei. O Uber também. O Uber já falou que nem vai dar. Ele vai dar lucro, tá? É, o Nubank opera no prejuízo, 80, 90 milhões por ano que ele dá de prejuízo. Tá tranquilo, o Uber são alguns bilhões. Assista aqui esse episódio. O Uber são bilhões ao ano. E em algum momento eles vão rentabilizar essa operação. Agora eles têm o mais difícil, que são os ativos. Ou seja, ele tem a carteira de clientes que são 20 milhões. E isso vale muito dinheiro, né? Entendi. E são pessoas apaixonadas pela instituição francesa. As pessoas são apaixonadas pelo Nubank. Como se fosse um banco. Onde está o Nubank nessa história toda com os... Assim, eu conheço alguns. Eu conheço lá a Modal que está fazendo o Banco Digital do Investidor. Que a ideia... Já é um banco digital, mas assim, acho que vão melhorar ali para poder fazer empréstimos para a bolsa, não sei o que lá. A ideia futura, não sei se vai acontecer mesmo, é que você até possa vender a ação. Aí daqui a... Você precisa pagar um café. Não tem dinheiro. Você vende Petrobras, tudo bem que a liquidação é só daqui a dois dias, né? Isso é o que a XP está fazendo. Ah, é? É, eu ouvi falar que a XP também está querendo fazer. A gente deu em primeira mão no canal. Ah, é? Demos em primeira mão. Então, Modal, se cuida aí, se cuida aí. Mas, então, eu ouvi falar que a Modal e a XP agora estão sabendo. O cara quer comprar um café agora, não tem dinheiro. Ele vende uma Petrobras, tudo bem. Esse dinheiro vai ceder daqui a dois dias, mas você já consegue pegar ali sem juros e tudo mais. É, e até fundos. A XP está fazendo com fundo multimercado, fundo de renda fixa, enfim. Então, tem tudo. E aí, enfim, eu queria saber onde é que está o Nubank nessa história. Porque você falou tanto em Nubank. O Nubank é o quê? É o top deles ou não? Então, você falou 20 milhões de clientes? 20 milhões de clientes. De clientes? Pô, imagina. Muita gente. É muita gente. Onde é que está o BMG, o Inter nessa história? O Inter tinha batido qual é a oferta. Quando o Inter fez oferta pública, eles tinham captado 1 milhão de clientes, se eu não me engano. Sim. Agora o Inter está com 4 milhões de clientes e o original com 3 milhões. O original também deu uma crescida violenta aí nos últimos 12 meses. E o que você acha que vai acontecer com o Nubank? Vai vir um grandão desses, um de varejo, e vai comprar? Ou já era, já não dá para comprar mais? Que deve estar alfinetando os grandes bancos aí. O vermelhinho, o laranjinho, o amarelinho. Deve estar... A gente sabe que a lógica do capitalismo é quando alguém cresce muito, o tubarão vem e come. Você lembra daquela corretora? Desbancarize, desbancarize, desbancarize. E aí o banco vem e compra. Opa, não desbancariza mais. Sim, sim, sim. É o capitalismo. O dinheiro fala mais alto. Comprou 49.9. Você estava falando da XP. E aí eu vou falar, já assiste o episódio aqui, por que a XP fez IPO lá em Nanais e tal. Para quê? Para justamente continuar com o controle desse negócio. Porque aqui no Brasil... Enfim, assiste esse episódio e você vai entender. Exatamente. Não, dá certíssimo. Tá, ó. Dá pra morrer com a XP. Feio da vida, né? Feio da vida. Então, o que acontece? Os bancos digitais estão se fortalecendo grandemente, porém, ainda fazem cócegas nos grandes bancos. Incomoda? Incomoda. Incomoda ponto. 20 milhões não tem como não incomodar, né? São quantos... A gente tem uma população de 200 milhões no Brasil? Exatamente, 210 milhões. Mas aí você tem que levar em consideração o seguinte. Agora a gente vai entrar numa outra coisa que você... Ah, mas vai quebrar os grandes bancos ou vai impactar fortemente os grandes bancos? Então vamos começar a entrar um pouco nisso. A gente pode falar de Itaú, Bradesco, né? A gente já vê grande aí. Já vi banco aí zerando taxa de corretar. Assim, antigamente, até os produtos estão ficando melhores. Sim, sim. O mercado está cada vez mais sendo fomentado, mais concorrência. E todo mundo tem que oferecer mais vantagens para o cliente. Ah, eu tenho ações da Itaúsa, do Itaú, do Bradesco, estou preocupado com os bancos digitais. Para 2020, não se preocupe. Isso não é uma grande preocupação. Só que aí tem um outro negócio. O que o banco tem que o banco digital não tem? Em primeiro lugar, credibilidade. Agência. Agência também. Por mais que você não use, isso está intrinsecamente ligado à credibilidade. Sim.